Fala galera, sejam bem-vindos ao Rápido Tutors E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês aí Como fazer transações ou pagamentos Utilizando o Pix No Caixa Tem, beleza? É algo bem simples e fácil E eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo nesse vídeo Bom, mas antes da gente continuar aqui Se você é novo no canal já se inscreva E no final desse vídeo aqui Se ele for útil pra você e se você gostar Não esqueça de deixar o seu like, beleza? Bom, então sem mais enrolação aí Vamos ao vídeo Bom galera, vocês vão abrir aí primeiramente o aplicativo do Caixa Tem E vocês vão localizar a opção Pix No meu caso aqui ela está em primeiro Porque eu já utilizei ela Mas possa ser que o seu aí seja mais pra baixo Você localiza ela aí e entre nela Assim que você entrar nela vai carregar esses dados aqui E você vai selecionar a opção aqui Pagar E depois você vai selecionar a opção aí Para identificar a pessoa e estabelecimento Na qual você vai fazer o pagamento No nosso caso aqui vamos utilizar a chave Pix No caso da pessoa Você vai selecionar qual chave Pix a pessoa vai te passar Se é um telefone, um CPF ou um e-mail Ou até mesmo a chave aleatória Após você selecionar aí Você vai escrever nesse campo de texto aqui abaixo A chave Pix é selecionado logo acima Depois que você digitar a chave Pix aí E pressionar nessa setinha aí Para estar enviando a mensagem Você vai selecionar agora aqui o valor que você deseja pagar Assim que você enviar o valor vai aparecer esse aqui para você Se você gostaria de prosseguir sem adicionar uma descrição Aqui no caso se você selecionar a opção sim Você já vai enviar direto o dinheiro E se você selecionar não Você pode escrever uma descrição nesse pagamento No caso poderia informar aí que foi você que fez o pagamento Ou colocar alguma outra informação adicional Mas aqui no caso vamos selecionar como sim E assim que você realizar aí Essa transferência Vai aparecer alguns dados do pagamento Como a conta de origem O nome do recebedor Alguns números do CPF dessa pessoa E a instituição na qual ele vai receber o pagamento Se tiver tudo ok aí Você pode vir aqui em sim Digitar a senha E você vai digitar a senha aí do Caixa Tem E pronto pessoal Agora aí o Pix foi enviado E a pessoa já pode até mesmo ter recebido o valor Certo? Bom galera esse foi o vídeo de hoje Um vídeo bem rápido e simples Espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo deixa o like Se você ainda não se inscreveu se inscreva E se você quer receber novos vídeos como esse Ative o sino das notificações Muito obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau